Minhas amigas, meus amigos, companheiros de luta, o meu abraço. Hoje eu vou falar especificamente sobre a instalação do gabinete da presidência da república no governo do Brasil. Mas antes disso, preciso dar duas notícias. A primeira, a instalação da erradicação até o extermínio de legítima defesa do narcotráfico ao roubo do país, a bandidagem do poder, está sacramentada no Supremo Tribunal Federal. Número de protocolo, tudo direitinho, processadinho tudo como a constituição institui. O Supremo Tribunal Federal é o limite do povo no poder, no presidente constituinte instituído. Então, Supremo Tribunal Federal, quer dizer, eu não tenho congresso nacional. Na intervenção, na instituição da intervenção, prevalece o foro de soberania sobre todas as instituições do país. Então, para que o povo não resulte numa ditadura absolutista, a constituição estabeleceu o limite. Supremo Tribunal Federal, ele é investido do poder judicante na esfera judiciária e é instituído como corte constituinte, que é o limite do povo do povo no poder, no presidente constituinte instituído. Então, aqui está instalado a bronca pesada, a execução de sentença do processo interventorial. Demorou. Como todas as coisas forenses demoram, não só no Brasil, mas em todos os países democráticos organizados por constituição. Demorou, mas nós chegamos ao fim. Isto aqui é a execução de sentença. Então, agora, as forças armadas, no caso a Polícia Federal, que nós temos um caso aqui, de narcotraficante invadindo o Palácio do Planalto. Então, o narcotraficante é criminoso comum e é caso de polícia. Eu já requisitei as polícias militares, polícias rodoviárias federais, polícia federal, para fazerem esse serviço, prenderem o bandido. Jair Messias Bolsonaro e mais os treze generais que com ele se agregam. A banda podre do exército que forma a quadrilha de narcotraficantes no Palácio do Planalto. Está prontinho aqui. Aí é como o oficial de justiça pegar o mandado do juiz para prender o sujeito. Quando ele sabe que é um bandido, ele vai com a polícia junto. É o meu caso. Eu estou habilitado do mandado para prender a bandidagem, mas como magistrado de Estado, eu e comandante da Força Armada e da Polícia Militar, eu mando a polícia. O caso aqui não é político. É crime comum, bandido pé de chinelo, que tiveram a ousadia de criar um Estado paralelo, oligárquico terrorista de bandidos e tomarem até o Palácio do Planalto. Mas isso aí não é sui gêneros no mundo. Nós tivemos o caso do México, na época de Pantilvila e alguns outros casos no mundo. Então, é muito feio para nós. É deprimente. Mas todas as grandes civilizações tiveram seus momentos de depressão, momentos vergonhosos. Nós também passamos por isso. Mas está aqui pronto. A outra notícia também. Eu pedi hoje à diretora-presidente do Fundo Monetário Internacional, doutora Cristine Lagarde, a intervenção no Sistema Financeiro Nacional. Esse aí é o carimbinho do FMI. Isto aqui não aparece em documentos do governo, porque os documentos interpoderes, interestados e tal, eles tramitam pelo Itamaraty. Mas eu não tenho Itamaraty. E o mundo tudo sabe. Ele está invadido pelos bandidos. Então, eu uso a via da inteligência. É uma identificação especial. Então, pela via da inteligência, eu furo o bloqueio dedos dos bandidos. E está aqui o carimbinho do Fundo Monetário Internacional, recebido diretamente pela presidente e diretora, doutora Cristine Lagarde. Ela é conhecida do Brasil na época que o FMI cada passo estava por aqui acertando as contas públicas. Isso aqui quer dizer que muita gente vai amanhecer bilionário neste país e anoitecer sem nada. porque nós não temos moeda. Não havendo moeda, não há riqueza. Isto foi uma medida extrema, mas eu não tinha saída. eu tenho de instalar o Brasil por um sistema financeiro novo, senão nós não temos como sair dessa crise. Nós não temos como recuperar o país. E noventa e quatro pessoas morrendo por dia nos corredores de extermínio do SUS por falta de remédio, por falta de tudo. É um banditismo que eu acredito que Deus iria fazer um inferno novo novo para nós. Porque esse velho que está lá eu acho que nós ultrapassamos em satanismo, em juindade, em desumanidade. Não existe na história do mundo uma maldade tão grande de um governo sacrificar noventa e quatro pessoas por dia na saúde. fora 174 pessoas que ele mata por dia no arraial da bandidagem comum de campo. E fora 53 mil pessoas que ele mata por ano nos corredores de extermínio do trânsito que virou a malha viária do país. que eu agora estou recuperando. O exército já está em recuperação e construção das principais vias. Uma das vias principais que o exército está empenhado e que eu quero que ele me entregue até o final do ano é a rodovia que segue até o porto de Santarém porque nós temos de mudar o nosso transporte do Oceano Atlântico pelo Pacífico. Então temos de sair por Santarém. A via da época da Revolução, a saída pela Bolívia, a Colômbia, mas nós já tivemos uma experiência não boa com a Itaipu ligada com o Paraguai e depois uma experiência desastrosa com a Petrobras na exploração do gás natural da Bolívia. Então isso chegou para nós nos convencermos de que os nossos vizinhos são muito queridos e eu tenho intenção de nós progredir juntos, mas não através de cordões umbilicais. Temos o caso do Kuwait também que acabou num conflito de proporções desastrosas. Então não queremos mais isso. Vamos ficar independentes, é bem mais caro para nós a construção disso, o porto de Santarém. Mas depois vai diminuir o nosso frete para nós concorrer com nossos produtos no mercado internacional. Essas são as duas notícias. Agora vamos falar sobre a instalação do gabinete da Presidência da República no governo do Brasil. Já foi colocado para os nossos exércitos aí, de campo, o ato que instalou isso. Está aqui. Mas parece que o pessoal não está entendendo bem e é claro que não pode entender. Isto aqui não existe precedente nos livrinhos didáticos aí. Está surgindo agora no Brasil. É claro que não veio do espaço, daqui está dentro do acervo de conhecimento da humanidade. Mas são muito poucos os que chegam aí e precisam fazer doutorado, depois pós-doutorado, depois uma coiseira toda. Eu passei por isso. Mas antes é preciso lembrar que a nossa luta tem Deus no comando. As forças armadas atrás e o povo na retaguarda, na nossa liderança. Nossa, o que eu digo? Somos nós esse punhadinho de gente que estamos realizando esta façanha para as nossas gerações vindouras. E então quero lembrar desse punhado de gente que somos, o que a ciência ensinou para mim na escola. Que a natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo. Deus, entretanto, envia apenas algumas para construí-lo. E Jesus, o primo, já sabia disso lá há dois mil e dezenove anos atrás. Quando ele disse para aquele punhadinho de homens e mulheres que se agregavam com ele. Não tem mais o pequeno rebanho. Porque se Deus está conosco, quem será contra nós? E aquele pequeno rebanho construiu essa civilização que povoou a terra. E da terra chegou a lua, chegou a Marte e já saiu para fora do sistema solar. Mostrando que aqueles nossos irmãos da Via Láctea, que não sabemos há quantos milhares de anos atrás nos visitaram. Construindo a pirâmide de Kelps, muralha da China e outras obras que nós hoje, com toda a nossa tecnologia e ciência, não podíamos nem pensar em construir, porque nós não tínhamos como transportar blocos de pedra de 50 toneladas para um deserto onde está a pirâmide de Kelps ou para aqueles lugares inóspitos de Serra Negra, por onde passa a muralha da China. Se esses nossos irmãos nos visitaram, é porque eles têm certeza que nós vamos retribuir-lhes essas visitas. E talvez este é um dos momentos em que nós estamos deixando para trás o nosso subdesenvolvimento, o nosso primitivismo e dando o primeiro passinho nessa direção. Então, não tem mais ao pequeno rebanho. Porque se Deus está conosco, quem será contra nós? Ou eu não sou exemplo disso? Quem até hoje, na história dessa república, vem de peito aberto, desafiando tudo que não prestava aqui dentro? Todas as organizações criminosas. E dizendo, estou na acusação perante o diabo contra os autores de 12 milhões de pessoas que eles já assassinaram aqui, só de 2003 para cá. Evidente que tem um sistema de segurança. Evidente que tem um sistema de segurança. Porque sigo a advertência de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então, o Senhor guarda a cidade. No caso, guarda a mim. Com os sentinelas que me vigiam. Então, aqui, a primeira superintendência nacional de ação popular de campo. Isto quer dizer o seguinte. De 2003 para cá, a instituição da presidência da república nunca baixou de 170 mil funcionários. No gabinete da presidência da república. O presidente da república com quase 70 secretarias. Já imaginou se cada secretaria dessa colocasse um expediente para o presidente por dia? Ele tinha de ter mais 70 para ler isso aí e mais uns 200 para facilificar a assinatura dele. Então, já se vê que era um antro de bandidos a instituição da presidência da república. E isso eu sou obrigado a dizer pelo princípio universal de identificação penal. Quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos, se faz parte dos crimes por eles praticados. Então, dentro desses quase 200 mil, alinhados no gabinete da presidência da república. Com salários. Não são salários, são assaltos aos cofres públicos. São todos bandidos. Então, eu estou dissolvendo esse ninho com outro sistema de instituição da presidência da república. Aqui está, isto aqui é um ato constituinte. Está aqui a promulgação no Supremo Tribunal Federal. Antigamente, estão saindo os atos institucionais da Revolução, referendados pelo Conselho Revolucionário. Era um regime de exceção. Agora não. Agora é uma democracia constitucional. Então, isto aqui deveria passar pelo crime do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não existe no Foro de Soberania. Então, é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da constituição, que neste caso se sublima ao Congresso Nacional, lotado de vagabundos, cafajestas, analfabetos, travestis, traficantes. Tem de tudo ali. Menos pessoas sérias e muito menos pessoas com grau de escolaridade para examinar um documento desse e dizer se é constitucional ou não. Então, o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros lá qualificados por notável saber jurídico, ou seja, saber jurídico acima da média nacional e conduta ilibada. Então, são 11. Não são quase 700 vagabundos do Congresso Nacional. Mas esses 11, cada um deles vale pelos 600 lá do Congresso. Muito mais, com alfabetos, vagabundos, sem condição nenhuma para ler um documento desses. Então, não tem comparação com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, está aqui. O primeiro, a primeira superintendência. Então, o que está acontecendo? É o governo do povo no poder. Então, o governo do povo no poder, não é o povo tudo ali dentro da Presidente da República, ou o povo através de canais lá dentro do Pagopito para mim. Sou eu distribuído no povo. Então, ao invés de eu ter 600 secretários ao meu redor, eu vou ter aqui superintendências distribuídas em toda a nação, por todo o território da República. Como daí vão sair as superintendências na área da construção econômica do país? Então, essas superintendências aqui é na área do Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação. A ressurreição intelectual da nação é muito mais necessária do que a recuperação econômica. porque se nós recuperarmos a economia para um povo embrutecido e burro como está aí, usando a expressão da Abin no levantamento que ela fez, e amanhã eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse trabalho da Abin que é extraordinário. e não podia ser diferente porque é o nosso serviço de inteligência no Brasil. Tinha de ter o padrão que ela tem. Então, amanhã eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. E aqui dentro do Programa de Ressurreição Intelectual da Nação que Abin descortinou com o seu trabalho. Então, vocês, esse punhadinho de gente que Deus colocou aqui para construir o mundo para os milhares e milhares que estão aqui para desfrutarem dele. Então, tem de começar por aqui. Nós fizemos a aventura que todo mundo faz aí porque liderança não se impõe. Liderança nasce da tragédia da nação. E é o que aconteceu conosco. Nós nascemos dessa tragédia. Então, começamos aí com as páginas no Facebook, com os grupos, essa coisera toda que está aí. Mas disso nós emergimos. Então, agora nós emergimos com as Superintendências Nacional de Ação Popular de Campo. O povo em ação de governo. Mas nós estamos atacando o que agora? Nós estamos atacando o emburrecimento da nação que foi feito pelo comunismo emburrecedor que está aí. O comunismo gramsista. O comunismo gramsista, ele ensina que para dominar a nação é preciso emburrecer ela. Formar doutores, mas que eles não tenham capacidade de raciocínio. Então, eles saem de lá o que Jesus já qualificou há dois mil anos atrás. Sepulcros caiados. brilhando, um título escolar por fora, mas não tem capacidade intelectual para repensar paradigmas, para romper barreiras vencidas e da transposição às necessidades de progresso e de desenvolvimento da nação. É o que está aí. E aí a bandidagem do poder vem como mexendo o podridão que virou a civilização. Não sai daquilo ali. Uns se apodrecendo com os outros como se estivesse mexendo o caldeirão de feijão fervento. Só que o feijão podre. Então, nós temos de atacar isso. E para atacar isso, é o programa de ressurreição intelectual da nação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atacando isso pela mesma via pela qual fomos atacados. Porque esse sistema que engorgeceu a nação está aí. Primeiro começando nas escolas, onde transformou as escolas em antros. prostíbulos de treinamento das nossas crianças para a prostituição, o cafajestismo, o vício, a vadiagem. Nós não podemos criar um programa autoritário metendo gente na cadeia. Não dá, por aí não se chega a nada. Nós temos de reconstruir a cabeça do nosso povo. Como disse Sócrates e os grandes filósofos da antiguidade, fazer um mundo novo é reconstruir a cabeça do homem que o habita. Isso foi que Moisés fez, foi que Jesus fez, foi que Gautama fez, Krishna e todos os alienígenas que vieram ajudar aqui. e nós estamos fazendo isso também porque não há outra saída. Esse é o caminho certo. Reconstruir a cabeça do nosso povo. E nós temos um problema muito sério, porque a nossa geração de 30 anos para menos estão sem capacidade de raciocínio. Isso nós vemos aí nos nossos advogados, milhões de advogados. Não apareceu nenhum para me ajudar. Não que não aparecessem aqui. Mas olhavam o tipo de serviço e saíam apavorados. Coitadinhos. Coitadinhos. Então, isto aqui que agora está sendo organizado, parece que a Mercer já andou colocando aí para o pessoal. E tem dúvida. Por exemplo, todo mundo tem os seus grupos, as suas páginas na internet, essa coiseira toda. Sites, blog. Isso tudo, quem já tem essas coisas agora, é só mudar o nome. O nome, por exemplo, de grupos, de sites, de páginas todas. Devemos mudar para Brigadas Cibernéticas. O nome completo aqui do ato é Brigada Cibernética de Erradicação da Vida Brasileira, do entulho do suicídio de poder da bandidagem ideológica, oligárquica, terrorista, miliciana, mafiosa, agregadas na tirania de poder. Então, isso aí é bem cumprido porque é didático e como nós estamos rompendo uma espécie de escola iniciática, então tendo a ser a coisa cumprida, como dizia na Praça da Alegria ali, tudo explicadinho nos mínimos detalhes. E ainda, a nossa nação não entende. Me chamo de lunático. E isso aí me faz eu querer mais bem a minha nação porque como é que nós vamos nos defender da agressão de uma criança se não amando mais essa criança do que a gente ama? Eu avalio a distância em que o meu povo está do momento de salvação que ele precisa. não é só eu que estou precisando, é a minha nação que me chama de lunático. Louco! Por isso eu a quero muito bem. Aqui a composição, a identificação, porque isso daqui é um ato constituinte. No regime autoritário, se chamaria ato institucional. Número 001, RN 219. Então seria ato institucional com esse número. No furo de soberania, que é regido pela Constituição, aos limites do Supremo Tribunal Federal, então se chama ato institutivo de governo. Eu estou instituindo o gabinete da presidência da República. A bandidade do poder fazia isso aqui por uma medida provisória. Cada um que assumia lá, fazia a sua medida provisória e ali colocava tudo, a sua corjola, toda a sua... as suas gândulas e quadrilhas lá dentro. Foi essa lei. Eu acabei com tudo isso. Então aqui está o primeiro ato. Este ato aqui, inclusive, serve para todos. Todas as superintendências. Então aqui, aí só muda o nome. Ali usa o número. Aqui é a primeira superintendência. Esta primeira superintendência aqui está sendo instalada em São Paulo. Quem está instalando ela lá são a superintendente Cecília da Silva Costa. Celina. Celina, aliás. Celina da Silva Costa, uma pastora. E a diretora executiva, a Sandra Mariuama. Então este aqui, vamos dizer assim, seria a secretária que eu estaria nomeando para o Gabinete da Presidência da República. Para me ajudar a assaltar o país. Mas como nós estamos instalando o país num canteiro de obras, então não é assalto. Convocando para o trabalho. E essas duas aqui foram as primeiras a se apresentarem para o trabalho. Então elas já estão nomeadas aqui. Superintendente. A superintendente. A investidura dela é para escolher e nomear aqui. A consultoria de programação de rede, diretoria de revisão e seleção de matérias e editor despachando. Isto aqui, quem montou o grupo aí, é a mesma coisa que os grupos que montaram. Então muda o nome do grupo. De grupo isto ou grupo aquilo para brigada cibernética. Quando os malandres descobriram que é essa brigada cibernética, vocês vão ver o repulício que vai dar neste país. E aí, pode continuar tudo do mesmo jeito. Só que brigada cibernética, fazendo parte do Gabinete da Presidência da República, no Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação. E pode fazer N superintendências. É só o mesmo texto aqui, porque isto aqui não é uma organização societária, não é uma sociedade, não é uma ONG, não é um grupo. É o Gabinete da Presidência da República que está sendo montado deste jeito. Então é o Gabinete da Presidência da República que vai estar aonde as pessoas sediarem a superintendência. E aí, isso aí vai ser consolidado na hora que eu tiver com essa bandidagem toda presa, com a instituição da Presidência da República retomada à União. Aí então, todas as superintendências vão receber daí um regimento de funcionamento republicano. Todas elas vão ser regidas por esse regimento ali, na prestação de serviço para o país. E é claro que não é serviço por indução de crença nem nada. É serviço remunerado. É o meu pessoal do Gabinete da Presidência da República em campo, trabalhando no seio do povo. Neste campo aqui. Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação. Então o que é que tem de atacar? Tem de atacar tudo que está nessas redes aí. Pornografia, pedofilia, tudo. Quando, às vezes, eu sou obrigado a fazer um levantamento para ver como é que está o podridão de entranho da civilização, eu entro no Facebook, no YouTube, fico apavorado. Me dá ânsia de vômito. E eu fico pensando as crianças, jogadas a isso, e não tem como os pais controlarem mais. Está em todos os computadores. Isso vai se acabar. Isso aí está com os dias contados. O Facebook vai ser nosso, o YouTube vai ser nosso, tudo isso aí. Esse gringueiro que está aqui apodrecendo a nossa civilização, os que estiverem aqui dentro vão ser presos. E os que estiverem lá fora, eu vou pedir aos respectivos chefes de Estado que prendam eles lá. Essa campanha, nós estamos organizando ela com bastante cuidado com o presidente Trump, o presidente Putin e outros chefes de Estado aí. É a besta do Apocalipse que está encontrando o Padre Bíbado pela frente. Diz lá no Apocalipse que ela ia aparecer e ia ter um certo tempo de domínio. O tempo de domínio dela acabou. Nós estamos nos levantando contra ela. E eu acredito que nos outros países lá vão seguir também o mesmo programa governamental de ressurreição intelectual da nação, porque eu não me considero inferior a nenhuma cátedra do mundo. É claro que vão aperfeiçoar, isto aqui é pioneiro. Vão aperfeiçoar, vão ficar bonito. Mas o programa terá de ser este mesmo. A reconstrução intelectual da humanidade. Retirando a besta que emburreceu todo mundo. Emburreceu e apodreceu. Esse é o pior. Se tivesse deixado burro. Mas mantida a integridade moral, o caráter, a hombridade, ainda era tolerável. Mas não. Emburreceu e apodreceu a espécie humana. Apodreceu a civilização. De uma forma que não tinha acontecido ainda na história da humanidade. Então, as dúvidas sobre a organização aqui, a estrutura constitutiva. Artigo 1º. A estrutura constitutiva da primeira superintendência nacional de ação popular de campo se compõe do coordenador. O coordenador sou eu. Presidente constituinte do Brasil. Superintendente é a pessoa abaixo de mim. Seria, vamos dizer assim, o meu primeiro secretário ou a minha primeira secretária dentro do gabinete da presidência da república. O diretor executivo. Aí é o gerente dessa secretaria dentro da presidência da república. Então, é aquele que a superintendente, ou seja, o braço direito da superintendente. Superintendente é o meu braço direito. O diretor executivo é o braço direito do superintendente. Então, esses dois aqui daí, eles foram do jeito que eles acharam que funciona melhor a superintendência deles. Consultoria, então, aqui está no ato, na lei. A consultoria de programação de rede, porque é pelas redes sociais. A diretoria da revisão e seleção de matérias. Então, a fonte das matérias, a primeira é a presidência da república. Depois vem os poderes constitucionais. Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas, Polícia Federal, as academias de letras e tal, que vão participar ativamente do governo. Daí, as organizações da iniciativa privada, as federações e confederações de indústria de comércio. Então, essas vão ser as fontes supridoras da nossa rede. Nada de verborragia de blá, blá, blá aí, porque esse aí é da besta. Está escrito lá no Apocalipse que a humanidade ia ser dominada pelo blá, blá, blá. Que é, no aramaico, que foi escrito o Apocalipse, o 666, queria dizer o blá, blá, blá. A verborragia, sem fundamentação nenhuma e sem conteúdo para construir nada na sensibilidade de consciência do ser humano. Então, é simplesmente para desmiolar os viventes, para eles se transformarem em saco de consumo. E aí aconteceu o seguinte, o mundo resultou numa pequena massa de demônios agregados, em um tipo econômico satânico, produzindo para a grande massa sem miolo consumível. Como diz no Apocalipse, ninguém vai saber comprar nem vender se não for pelo número da besta. Ou seja, pela propaganda de consumo. Tudo hoje é propaganda. Tudo induz ao consumo. Os próprios políticos se transformaram em bandidos de consumo. Cada um com uma estrutura extraordinária de marketing, de jornalismo e de comunicação ao redor deles. Bandidos de consumo, hoje, na democracia brasileira e em quase todas as democracias do mundo. Não é só aqui. É a besta dominando. E isso começou agora a encontrar a sua destruição. Aqui. Este aqui. E aí se complementa com isso. O carimbinho aqui do FMI. Essa malandragem toda vai ser fritada aqui. Quando virá público o que é o Banco Central do Brasil. O que é a bandidagem que está dentro do sistema financeiro. Vocês vão ficar estarecidos. E aí vai acontecer o que o Lula queria fazer. O igualitarismo social. Tudo sem ideologia, sem comunismo, sem nada. Porque os bilionários bandidos vão amanhecer ricos e dormir tão miserável quanto as massas que eles produziram para fazer as suas fortunas. É um igualitarismo que ninguém vai se queixar dele. Porque não há como reagir. Foi eles que produziram o final deles. Bastava é que viesse o primeiro chefe de Estado no mundo com estrutura para enfrentar isto. E nós, o punhadinho de gente que somos no Brasil. Nos atrevemos a dizer que Deus está no comando. E se Ele está no comando, quem será contra nós? E aí eu tinha de verificar se eu tinha envergadura para isso. E aí verifiquei. Eu fui preparado em laboratório para acabar com rotina de ferro, com guerra fria, com União Soviética. Então eu tenho essa envergadura. Coloquei para o povo a situação. E o povo, imediatamente, me instituiu o presidente constituinte do Brasil. Presidente constituinte quer dizer o chefe de Estado com as condições legais, morais e éticas para fazer qualquer modificação na vida da sua nação. E como nós somos a quinta maior nação do mundo, isso significa mudanças na vida da humanidade toda. Porque está dentro daquela lição dos anjos para Abrão. Quando Abrão disse quantos deveriam estar em Sodoma e Gomorra em condição aproveitável para livrar ela da destruição. Cinquenta? Cinquenta? Embaixo até cinco. E o anjo, Rafael, que comandava a operação, disse para ele, se tiver cinco aí dentro, com raciocínio ainda, esses cinco formarão uma mente racional e essa mente racional vai espalhar lucidez. Não vai ser um processo rápido, mas eles vão conseguir salvar a nação. Só que verifique você mesmo. E aí Abrão verificou e só tinha o sobrinho dele com as duas filhas. Nem a própria esposa do sobrinho não se livraram. Estava sem raciocínio. Estava dominada pela besta. Então a besta não é de agora. Ela já veio e já destruiu civilizações e civilizações. Então aqui nós, a quinta maior população do mundo, não seria o I5 que Deus disse para Abrão que salvaria a humanidade toda? Pode ser. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai esclarecer. Porque é uma coisa que está nascendo agora. É claro que depois vai haver um regimento de funcionamento de todas essas superintendências. Porque ela não tem número. Podem espalhar superintendências pelo Brasil inteirinho aqui. Do mesmo jeito das redes, dos blogs, das páginas da internet. Só muda o nome. Brigadas Cibernéticas. Em vez de botar lá um grupo disso, bota lá Brigadas Cibernéticas. Número que tal, pode botar um número lá. Ou então, quer personificar ela. Porque aqui as superintendências têm um endereço comum no gabinete da presidência da república em Brasília. Mas aí eles querem identificar. Não é uma ditadura. Não é uma posição de cima para baixo. Não. É o povo no poder. Então, o superintendente lá, a superintendente lá em Minas, lá em Nordeste. Lá na cidadezinha do interior. Lá ela quer fazer também. E ela tem um grupo lá. O grupo dela está com bastante gente. E ela quer transformar isso em uma Brigada Cibernética. Então, ela pode botar lá. Brigada Cibernética. É Jacarezinho. Brigada Cibernética. Campo Grande. Bota lá o nome do lugar dela. Tem os grupos dela. Nós estamos atacando os fake news. Estamos atacando toda essa casta de demônios que estão dentro das redes. Vamos acabar com eles. Isto aqui tem que ser uma guerra violentíssima mesmo. Do bem contra o mal. Nós somos o bem. E Deus está conosco. Então, nós temos que atacar valendo. As fontes de informação deles o que são? É a bandidagem que está no poder. É tudo que seja pudre. Indigesto. Repugnante. As notícias. Os comentários. E as ocupações deles nas redes. Então, nós vamos às fontes de informação. Que hoje todos os jornalistas, os comunicadores fazem questão de citar. Quais as fontes de informação das nossas brigadas aqui? Presidência da República. Supremo Tribunal Federal, Tribunais, Comarcas, Ministério Público, Procuradoria Geral da República, Polícia Federal, Polícias Militares, Delegacias de Polícias, Polícias Civis, Organizações da Sociedade Civil, Lions Rotary. Todos os clubes de serviços. Todos os clubes de serviços. As entidades empresariais. Os clubes de serviços. Federação da agricultura, Federação da indústria de comércio, Federação do comércio, Confederação Nacional, Confederação Nacional, Confederação Nacional, isso e daquilo. Enfim, o Brasil em ação no governo do Brasil. E vocês, as brigadas cibernéticas, atuando nisso. Essa é a tarefa de vocês. A minha, eu praticamente já concluí. Aqui, esta aqui era a última coisa. Porque nisto aqui, eu expus totalmente a minha vida. Sabe qual é o inimigo que está do outro lado? Jorge Soros, a casa de Winders. Enfim, a bandidagem pesada de um sistema financeiro que chegou ao final. Agora, é o Brasil dando as cartas. Dizendo ao mundo. Riqueza tem de se expressar por dinheiro. E dinheiro é aquele que tem o lastro de emissão para as conversões necessárias. Senão, não é dinheiro. E quem não tem dinheiro, não é rico. É bandido. Explorando a humanidade por algum tipo de organização quadrilheira. Inclusive, aqui estou responsabilizando o próprio FMI. Pela regra de identificação penal. Quem se associa a bandido, vira bandido também. E o FMI aqui está associado a bandidos. Estou dando para eles o prazo para eles dizerem ao mundo que eles apenas se equivocaram. Mas não fazem parte dos bandidos. E então, na minha função, eu cheguei a essa situação. O narcotráfico de um lado contra mim e a bandidade do sistema financeiro também do outro. Vocês não vão passar por isso. Porque o que vocês estão fazendo aqui é o trabalho de campo de recuperação intelectual da nação brasileira. Não tem mais um pequeno renoelho. Porque se Deus está conosco, quem será contra nós? Então, eu acredito que está explicado aqui. Vocês não têm dificuldade nenhuma. Superintendente. Vocês quando fazem um grupo lá, não botam um administrador do grupo lá? Então, esse administrador do grupo lá passou com o nome aqui de brigada. E o administrador é o superintendente. Aí, se for necessário nomear estes outros aqui, nomeia. Se não for necessário, não precisa nomear. Se só o superintendente aqui dá conta do rescate, só o superintendente chega. O administrador de grupo virou superintendente da Brigada Cibernética. Então, o aumento de pessoas dentro da superintendência fica ao inteiro arbítrio e necessidade que o superintendente lá e a diretor ou o diretor acharem que devem aumentar. Porque é claro que vai aumentar. Isto aqui vai pegar fogo que nem palito em palheiro. Isto aqui eu estou dando a resposta que meus amigos da área de inteligência do exército diziam. A salvação dessa bandidagem é você não ter um microfone. É o que diziam na época do Brizola também. Os próprios militares diziam isso. Graças ao Brizola fechar a boca lá fora, nós temos paz aqui dentro. Aconteceu isso agora comigo. Mas a resposta está aqui. Nós vamos acabar com os microfones que não queriam nos dar linha. Vão se acabar tudo por si. E nós vamos, pequeno grupozinho, florescer. Como aquele pequeno grupo que ficou com Jesus na escola dele, floresceu. E até hoje estão vivos entre nós. E toda a bandidagem que o enfrentaram não tem notícia ali. E aí, dê a fonte de onde vocês vão buscar as informações. E ninguém pode negar a informação para vocês aqui. O cidadão hoje é o dono do poder no Brasil. Todos os que estão com vestiduras de autoridade são empregados do povo. Aqui em Brasília, os poderosos já entenderam isso comigo. Acabou a empáfia. Acabou a arrogância. E isso vai ocorrer pelo Brasil inteiro. Superintendente aqui. Da Superintendência da Presidência da República. Depois que tiver isso funcionando. Mesmo que eu estiver com essa bandidagem que está no Palácio do Prato, lá na Papuda. Aí vão receber a credencial da Presidência da República. Como superintendente. Como diretor executivo. E as pessoas que forem nomeadas também vão receber a credencial deles. E essa credencial é credencial de autoridade de governo. E aí, é claro. Vão receber também os proventos deles. Ninguém trabalha de graça. Porque isso é crime. Diz lá nas Escrituras. Não ligarás a boca ao boi que debulha. Porque digno é o breiro do seu salário. Então nós estamos construindo uma pátria. Que é propriedade do suceder-se de gerações. Então nós temos o direito natural de recebermos por esse nosso trabalho. Então agora, é claro que nós vamos fazer no peito e na raça como estamos fazendo. Mas esse tempo que nós estamos ocupados com isso. Já está coberto pelos honorários que eu requisitei no Tesouro Nacional de 5 bilhões de reais. E se for pouco, eu requisito mais. Esse é o custo da intervenção que está acabando. Ou já acabou com o Brasil velho e instalando o Brasil novo. Então, todos. Ninguém aqui vai desperdiçar vida. Porque desperdício de vida é equívoco. É quando se enfrenta alguma coisa que a gente não tem certeza naquilo. Isso é coisa de bandido. Nós não somos bandidos. Nós estamos aqui postos por Deus. Então, temos de ter raciocínio claro. Temos de ter sensibilidade para o que é verdadeiro, o que é real. Então, a partir do momento em que as pessoas se integrarem a isto, todas estão cobertas por essa importância. Cinco bilhões de reais que está requisitado no Tesouro Nacional para cobrir isso aí. Se não chegar, eu requisito mais. Então, não é desperdício de vida. Pode demorar um mês, pode demorar dois meses, até que aconteça a concretização prática financeira disto aqui. Mas dentro desse tempo também, aí nós vamos nos selecionando entre nós para saber quem funciona e quem não funciona. Não é ditadura. Eu não estou aqui escolhendo um em detrimento do outro. Não estou aqui para escolher ninguém, porque eu sou o povo no poder. O povo no poder vai se selecionando como está se selecionando agora. As vezes são grupos inteiros que caem. De repente, surge alguém substituindo aquela área. E é do jeito que eu estou vendo o povo nascendo no poder. E isto daqui daí vai selecionar de uma vez. Os que realmente estão preparados para esta batalha e os que não estão. Vão se selecionar naturalmente. Qualquer coisa a mais, eu sou obrigado a esclarecer. E por agora então, já uma hora de próxima. Deus abençoe a todos. Os de bons sonhos por hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.